Salve, salve, rapaziada, que esse Náutico joga é sacanagem, velho. O time com vários desfalques, Eric que já foi embora, Camutanga que tá desfalcado também, já desfalcou o Náutico no jogo passado, desfalcou esse também, Chiesa não jogou, Hereda também não jogou, e o Náutico meteu 5x0. Não precisa nem dizer que, mais uma vez, o Náutico venceu e convenceu. Mudou um pouco a filosofia de jogo, com menos posse de bola, num jogo, entre aspas, um pouco mais reativo, saindo em velocidade. Vinícius jogou muito espetacular. Joga a daça que ele fez no segundo gol do Náutico e também no terceiro. Uma assistência que ele dá pra Guilherme Paiva e a outra assistência que ele dá pra Jean Carlos. Partido espetacular, e é o que eu vou falar aqui, eu já venho falando isso aqui desde a segunda à terceira rodada. O Náutico vai ser igual ao esporte de 2019. Não vai perder praticamente nenhum jogo nos aflitos, no máximo um ou dois no estouro do cronômetro. E aí vai vencer a maioria. Venceu de 5x0 hoje, mas poderia ser 6x7 e 8x8 tranquilamente, porque produziu chances pra isso. Mesmo com menos posse de bola, o Náutico teve mais de 16, 17 chutes a gol. E a diferença desse Náutico, de algumas outras partidas do Náutico, foi que o Náutico matou o jogo. Quando criava, fazia. Criou, fez, criou, fez. E o Náutico acabou metendo 5x0 no operário. Aí você fala, Ah, mas é o operário, grande coisa. Mas você vê na tabela de classificação aqui, rapaziada. O operário, ele atualmente, ele tá ali entre os 10 colocados, entre os 10 primeiros colocados. Ó, só é pegar a tabela de classificação. O operário é o sexto colocado com 12 pontos. Já venceu do Vasco, então. O operário não é qualquer time que o Náutico venceu. E cheio de desfalques. Bom, rapaziada. Já enrolei muito. Gosto da partida. O Náutico abriu o placar com o Maciel no início do primeiro tempo. Num bate e rebate. Numa bola parada que tem um bate e rebate arretado. Maciel pega a sobra dentro da grande área. Finaliza e abre o placar. Náutico, 1x0. O 2x0 veio numa jogadaça de Vinícius. Que ele dá o lançamento pra Paiva. Paiva, inteligentíssimo. Corta pra dentro. Deixou o jogador do operário pra trás. E finalizou fazendo o 2x0. Bom, vem o 3x0 no início do segundo tempo. Jogadaça de Vinícius. Ele fez uma jogada dessa. A mesma jogada que ele fez no terceiro gol do Náutico. Ele fez também no primeiro tempo. Só que no primeiro tempo. Que ele dribla dois jogadores. Dá uma caneta. Aí toca pra Jean Carlos, se eu não me engano. Jean Carlos finaliza pra fora. A mesma jogada que ele fez no primeiro tempo. Ele fez no segundo. Passou por cima pra um jogador do operário. Em velocidade. Toca pra Jean Carlos. Jean Carlos na grande área. Ele tocou pra Jean Carlos e falou. Faz o gol e me abraça. Como ele fez pra Paiva. Faz o gol e me abraça, Paiva. Ele fez a mesma coisa que o Jean Carlos. Faz o gol e me abraça. Jean Carlos recebeu na grande área. E finalizou 3x0 pro Náutico. E aí o Náutico faz o 4x0 com Paiva mais uma vez. Segundo gol de Paiva. Quarto gol do Náutico na partida. Raul de Náutico recebe a bola no meio de campo. Dá a bela assistência pra Paiva. Raul de Náutico jogando demais também mais uma vez. Ofensivamente contribuindo de forma direta pra gol do Náutico. Mais uma vez. Raul de Náutico toca pra Paiva. Deixa a Paiva na cara do gol. E Raul de Náutico fala. Faz me abraça, meu filho. Tocou pra Paiva. Paiva vai lá. Ele, o goleiro, mais uma vez. Matou, né? O Náutico foi lá e matou o jogo. Essa era a diferença do Náutico de pouco tempo atrás. Produzia, produzia. E ia perdendo muitos gols na partida. E o resultado, às vezes, não traduzia o que o Náutico produzia nas partidas. Enfim, 4x0 o Náutico. Agora, com gol de Paiva. Segundo gol dele na partida. O 5x0, finalzinho do segundo tempo. Vem com gol de Iago Dias. Recebe o passe entre as linhas. Dá uma cavadinha por cima do goleiro. 5x0 o Náutico pra fechar a sexta-feira. Rapaz, Eric não fez muita falta, né? Por enquanto, não tá fazendo muita falta. Óbvio, né? Que com o decorrer da temporada vai exigir mais elenco pra ser campeão mesmo. Vai exigir mais elenco. E vai exigir mais ainda de Helio dos Anjos, que faz um trabalho espetacular. É um fato, pô. Quando a gente vê o elenco do Náutico, a gente fala, beleza. É um bom elenco. Elenco ok. Show de bola. Mas, com esse elenco, o Náutico lutou pra não cair na Série B do ano passado. E com esse, praticamente, o mesmo elenco, entre aspas, tem algumas diferenças. Mas, praticamente, com esse elenco, o Helio dos Anjos faz o Náutico ser líder disparado. Líder disparado com 21 pontos. O Coritiba vem atrás com 19. Ou seja, a campanha muito boa do Náutico aí, nessa Série B. Então, cara, não tem o que falar, velho. Helio dos Anjos, pra mim, é o pilar disso aí. Óbvio que os jogadores, Jean Carlos, Vinícius, Houdini, Bryan, concordo. Show de bola, tão jogando muito. Mas, também, o Helio dos Anjos faz um trabalho muito bom. Sem ele, eu acho que o Náutico não estaria líder da Série B. Eu acho que estaria um pouco abaixo ali, sei lá, com uns 4 pontos a menos. Enfim, seria mais ou menos essa a minha análise. Bom, o Náutico, pra quem não sabe, teve esses desfalques. E o Náutico jogou com Alex Alves, Carlão, substituindo Camutanga, e Wagner Leonardo. Mais uma vez, Wagner Leonardo fazendo um bom jogo. Aí você tem o Rafinha, que foi jogando lá atrás esquerda. Quem jogava por lá era o Bryan, apoiando junto com o Vinícius. Na direita. Quem foi pra direita foi o Bryan. O Bryan tava jogando na esquerda, antes de Eric sair. E agora, como o Eric saiu, o Bryan foi jogando na direita. E aí a gente tem o Houdini junto com o Matheus Trindade. E junto com o Marcial, naquele trio ali de volância, entre aspas. E aí você tem o Jean Carlos mais na direita, por onde Eric jogava. Jean Carlos mais na direita, cortando pro meio. E o Vinícius mais na esquerda, fazendo esse papel de lançar a bola, de criar chances, como ele tava fazendo. E como se entrava ante Guilherme Paiva, e o Náutico meteu 5x0. É cara, não vou cravar nada aqui não. Ah, o Náutico já é campeão. Ah, o Náutico já subiu. Ainda não, porque tem muito tempo. Mas, sem dúvidas, é o melhor jogador. É o melhor time aí em conjunto, em futebol apresentado. Que dá gosto de ver. É o Náutico nessa série B, isso aí é um fato. Bom, deixa aí os comentários. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se gostou desse tipo de conteúdo, fortalece aí com like. Daqui a pouco tem jogo da seleção. Tamo junto. Aquele abraço. Se inscreve. Valeu.